Stephen Vincent Strange é um personagem da Marvel criado por Stan Lee e Steve Dicto em 1963 e era um renomado cirurgião de Nova York, arrogante por saber que era muito foda, que sofreu um acidente de carro e que o deixou incapaz de continuar o seu trabalho, já que as suas mãos perderam a firmeza para fazer cirurgias. Depois de gastar toda a sua fortuna em busca da cura, sem sucesso, ele descobriu uma pessoa capaz de resolver seu problema. O ancião era um mestre das artes marciais e Stephen Strange se tornou seu pupilo e depois de algum tempo ele se tornou o Doutor Estranho, um dos personagens mais poderosos do universo de quadrinhos da Marvel. A origem do Doutor Estranho é muito parecida com a origem do Homem de Ferro, um sujeito arrogante que perde uma capacidade física importante e com a ajuda de um mestre ganha poderes e passa a defender o mundo das ameaças e deixa sua arrogância de lado. Os dois personagens eram até muito parecidos fisicamente, até o bigodinho era igual. A grande diferença era que o Doutor Estranho ganhou mechas de cabelos grisalhos na cabeça. O Doutor Estranho nunca foi um dos meus personagens favoritos, mas quando eu era moleque eu gostava bastante das suas histórias. Os elementos psicodélicos, as viagens astrais, os vilões, Dormamo, O Olho de Agamotto, ou ele liderando o grupo Os Defensores, que era formado por ninguém menos que Hulk, surfista, prateado e namor. Agora ele chega ao cinema personificado por Benedict Cumberbatch, um ator carismático que o público gosta bastante, numa jogada que eu acho que é da Marvel para substituir gradativamente Robert Downey Jr., que é o ator principal do estúdio. Mas isso é só uma idéia, a gente sabe que o salário do Robert Downey Jr. é estratosférico e parece que a Marvel tem tentado inventar uma maneira de deixar ele de lado, e o Cumberbatch talvez seja a melhor escolha para isso. Mas essa é uma teoria meio furada, já que o Robert Downey Jr. é adorado pelas massas e ele está nas maiores bilheterias do estúdio. Só olha a lista, ele está em todos os maiores filmes da Marvel. Talvez a Marvel seja realmente dependente dele, mas até aí o cara funciona. O Cumberbatch como Doutor Estranho tem carisma, eu só não sei se ele vai conseguir arrecadar tanto. As previsões dizem que Doutor Estranho vai arrecadar em torno de 600 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, que é um sucesso médio para os padrões de filmes de super-herói, principalmente os da Marvel. Se o filme render mais que isso e chegar perto do bilhão ou passar do bilhão, aí sim a Marvel finalmente pode ter um sucessor para colocar Robert Downey Jr. de lado. Mas e aí Castrezana, você está enrolando bagará e não disse se o filme é bom? Doutor Estranho é um filme da Marvel, dirigido por Scott Derrickson, um cara especialista em filmes de terror. Conta a origem do personagem, que é o básico dos primeiros filmes da Marvel. Nem faz muito sentido não fazer um filme de origem? Como é que se introduz um personagem desconhecido ao grande público? Ah, mas Pantera Negra não teve isso. Pantera Negra era um mero coadjuvante em Guerra Civil? Sim, ele era. Mas a gente pode esperar a origem dele ser contada no filme solo. Uma coisa que eu aprendi com os filmes da Marvel é, não espere muita profundidade, não espere uma história transformadora. Não é isso que a Marvel entrega, eu já entendi. É sempre a mesma história, com piadinhas, um vilão que não tem muito peso, uma mocinha inútil para a história e nada muito mais radical. Não adianta a gente tentar lutar contra isso. O público da Marvel são os adolescentes. A gente não vai ver um roteiro que desafie esse público, que os faça pensar. Os filmes da Marvel são como os hambúrgueres do McDonald's. São iguais em qualquer lugar que você compre, a única coisa que muda é o molho. Se é o que você quer, se é o que você gosta, se é o que você consome, Doutor Estranho é o filme perfeito. Eu assisti já sabendo o que esperar. Fui com as expectativas baixas, desliguei o cérebro e até que curti. É uma piada atrás da outra, algumas até em momentos que não precisavam de piada, mas eu entendo, é assim que a Marvel trabalha, é assim que o seu público gosta. E gosta tanto que até DC tentou emular as piadinhas em Esquadrão Suicida para ver se conseguia ganhar os fanboys da Marvel, mas não deu muito certo, aparentemente. O nível das piadas é bobinho, não tem aquele nível do Deadpool, mas algumas com o cérebro desligado até que funcionam. O roteiro central gira em torno do autoconhecimento e aceitação própria, superar os próprios desafios, aquela bobagem de sempre. O Benedict Cumberbatch tem carisma pra caralho, ele é um dos atores fodas que quando aparecem na tela roubam a cena. Mas eu senti em vários momentos ele meio teatral, não era uma interpretação natural, era meio teatral. Tem uma cena que ele duela com o Mads Milkinson, não vou fazer spoiler, mas o Mads fala bobagens tipo o universo tem um egocentrismo grutural, malévolo, e a frase sai natural, ele não força a barra. Aí o Cumberbatch faz uns olhinhos, mas eu não vou deixar isso acontecer. Teatral bagarai. Mas nada que atrapalhe, o público civil nem vai perceber esse tipo de coisa. O vilão do Milkinson segue a linha dos vilões da Marvel sem profundidade, não diz a que veio, aparece aqui e ali, e no final das contas a gente não vê muita razão pra ele ser vilão. Mas o cara é um ótimo ator. A Tilda Swimple manda bem como ancião, o Chewetel e Jofform faz um mordo meio apagado, mas ele tem os seus motivos pra ficar apagado. E o Benedict Wong mostra porque hoje ele é um ator asiático chamado pra interpretar qualquer asiático em qualquer filme ou série. Ele está em Marco Polo, Black Mirror, Perdido em Marte e agora em Doutor Estranho. Eu gosto dele, mesmo com uma cena completamente ridícula no filme. Mas dane-se, os efeitos especiais são tão fodas que eu vou rever Doutor Estranho no cinema. É um delírio visual psicodélico. Funciona assim. Cenas absurdas, o mundo girando 360 graus dentro dele mesmo e uma cena com piadinhas. Outra cena de delírio visual com 400 dimensões apresentadas em 20 segundos e outra piadinha. Uma cena de luta que parece um caleidoscópio com sangue e violência e outra piadinha. E assim por diante. Não se preocupe com a história. A transformação do personagem arrogante pra maior mestre das artes místicas não explora a profundidade do momento. Acontece e a gente nem percebe. Eu esperava um momento em que Stephen Strange aprendesse uma valiosa lição que não vale a pena ser arrogante e egoísta, mas esse momento não acontece. A história é bobinha, você não vai se lembrar dela depois que sair do cinema, mas você vai querer voltar pra dentro do loop infinito visualmente criado pra explodir a sua cabeça. É isso que vale a pena em Doutor Estranho. Tem referências ao universo da Marvel, o Tribunal Vivo é citado, aparece Stan Lee, tem todo aquele fanservice normal. E tem duas cenas pós-créditos, não saia antes do filme acabar. A história fraca nem é o maior problema do Doutor Estranho. O que mais me irritou é que a Marvel se apegou no lance de enfiar piadinhas. Mas tantas piadinhas que a gente começa a não achar mais graça depois de determinado momento de tão óbvio que passa a ser. Se pelo menos as piadas tivessem uma pegada mais inteligente, mas elas parecem enfiadas de qualquer maneira pra tentar ganhar o público que não é fã de quadrinhos e de qualquer jeito. Tem uma piada com a Beyoncé que acontece no meio de um templo no Himalaia, um templo budista no Himalaia, que não funciona, não tem graça. A única coisa que essa piada me fez sentir foi vergonha alheia. Eu já disse que o roteiro não desafia o espectador em nenhum momento? Já. Mas, tirando o roteiro, o Doutor Estranho é diferente de tudo que a Marvel fez antes. É visualmente estonteante, do começo ao fim, com sequências absurdas, tanto na criação quanto na execução. Desde o primeiro Homem de Ferro, o primeiro filme da Marvel, o estúdio não tinha culhões para arriscar tanto visualmente. Sim, tem algumas cenas fodas, como a luta do Hulk contra o Homem de Ferro, mas não passava de cenas esporádicas, cenas pequenas. Em Doutor Estranho eles deram um passo gigantesco e abriram um novo caminho e um leque de possibilidades infinitas. Eu diria até que Doutor Estranho dificilmente não vai ganhar o Oscar de Efeitos Especiais no ano que vem, o que vai ser o primeiro Oscar da Marvel Studios. A Marvel definiu um padrão de filmes de super heróis e a bilheteria prova que eles estão no caminho certo para o lucro, não tem como negar isso. Cada filme deles é independente e ao mesmo tempo se conecta, e é um padrão que funciona. Mas se a Marvel não sair da zona de conforto e parar de repetir historinhas vazias, vai cansar até mesmo aquele fanboy mais radical, aquele que me odeia só porque falei que os filmes da Marvel tem porrada fofa. É preciso mudar a estrutura das suas histórias, apresentar um conteúdo diferente, com mais variedade, criar um universo que vá além da zona de conforto deles. E vai chegar o momento em que o público vai se cansar de assistir sempre a mesma coisa, mesmo que tenha um visual lindo e estonteante como tem Doutor Estranho. Qual o filme da Marvel que você não se lembra de ter assistido? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. Os apoiadores do Nerd Rabugento tem um monte de vantagens. Tem um grupo exclusivo no Whatsapp, tem sorteios de um monte de brindes e tem acesso rápido para conversar comigo quando quiser. Clique aqui e descubra todas as vantagens de ser apoiador do Nerd Rabugento. Eu disse que a Marvel Studios não tem nenhum Oscar e alguns fanboys vão reclamar. Ah, Homem-Aranha ganhou um Oscar. Operação Big Hero ganhou melhor animação. Você é feio, chato, bobo, gordo. Mi, 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 mi. A Marvel Studios nunca ganhou um Oscar. Big Hero 6 tem personagens da Marvel, mas o estúdio que levou o Oscar de melhor animação para casa foi a Disney. Homem-Aranha 2 ganhou o Oscar de efeitos visuais. O estúdio que levou o Oscar para casa foi a Sony. Homens de Preto ganhou o Oscar de melhor maquiagem. O estúdio que levou o Oscar para casa foi a Sony. Aí os fanboys mimil isentos vão falar. Ah, seu decenauta. Assim a DC também nunca ganhou um Oscar. Você é feio, bobo, chato, gordo. Mi, 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 mi. Eu preciso agora trocar minhas fraldas. Mi, 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 mi. Eu acho divertido como a internet decidiu que eu sou decenauta. Fazer o quê, né? E não. A DC nunca ganhou um Oscar com os filmes de super heróis porque a DC não é e nunca foi um estúdio de cinema. A Marvel Studios é. Mas não se preocupem, isso vai acabar. A Marvel finalmente vai levar para casa um Oscar de efeitos visuais por Doutor Estranho. Merecidamente.